A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda tem meu amor Junto com tudo que você largou Volta que eu tô te esperando Pedi pra avisar Na hora de sair do trabalho Chega cansada pra ter meu amor Aqui dentro pra te abraçar E já passou da hora Se der vida em outra E eu feito trouxa com tudo arrumado Olhando sem graça o teu passar Ainda tem muito de você em casa As roupas, as fotos, o quadro na sala Você podia ao menos voltar Pra buscar o que você deixou No nosso lar Ainda tem muito de você em casa Ainda tem muito de você em casa As roupas, as fotos, o quadro na sala Você podia ao menos voltar Pra buscar o que você deixou No nosso lar Mas se quiser ficar Ainda tem muito de você em casa Junto com tudo que você largou Volta que eu tô te esperando Volta que eu tô te esperando Volta que eu tô te esperando Volta que eu tô te esperando